Música Nós nos conhecemos a partir da melhor amiga da Dan Não tinha nenhum interesse em comum e ele pediu pra me conhecer melhor A partir daí ele ficou na minha cabeça Ela não deu bola na primeira vez e depois ela me mandou uma mensagem E a gente marcou de se ver e foi quando tudo começou né A gente se encontrou, a gente deu o primeiro beijo e eu sempre brinco com ele Que foi no nosso primeiro beijo que eu sabia que eu ia namorar com ele E hoje eu tô casando Música Então quando a gente começou a ficar mais próximo, onde tudo ficou mais sério Foi quando eu comecei a perceber o quanto ele é bondoso O quanto ele tem um coração gigante Quem tem ele do lado tem a sorte de saber disso Ela é assim, eu falar que ela é sensacional, que ela é amorosa Acho que é chovendo molhado Acho que ela é uma pessoa muito boa, coração muito bom Uma pessoa corajosa, trabalhadora, guerreira principalmente Então acho que essas são as principais qualidades dela E principalmente cumplicidade, paciência O que eu falaria pra você, meu amor É agradecer por tudo Por cada momento que vivemos juntos As alegrias, as tristezas Falar que eu te amo muito Que você é a mulher da minha vida Que você é a pessoa mais importante da minha vida Que é com você que eu quero viver o resto da minha vida Construir uma família muito linda Como você diz, tudo vai ser diferente Mas vai ser nosso Um momento nosso, uma vida nossa Só quero te agradecer Dizer que eu te amo muito E muito obrigado Eu amo muito ele E que eu sempre vou estar com ele independente de qualquer coisa E que a gente sempre vai estar no mesmo caminho Nos mesmos pensamentos E a gente vai construir essa história juntos E que agora é a nossa hora De construir a nossa família A nossa vida Com a melhor base que a gente teve Que foi os nossos pais É alguém que não está presente Que eu estou vendo como se estivesse aqui E ia falar assim Cuida bem da minha filha, hein, cara? Só isso Eu desejo pra minha filha número 3 Tipo o meu gerro número 2 Toda a felicidade do mundo Nessa nova etapa de vida deles É um momento bom Um momento que vai seguir vida De fazer família O Guão é um irmão pra mim Aquele irmão chato Que brinca, tira foto Atrapalha nossas coisas Mas ele é ao mesmo tempo Que ele é engraçado Ele é uma pessoa que você pode contar Pra qualquer coisa É aquela pessoa que ajuda É aquele cara que não bebe na balada E traz todo mundo E volta pra casa Hoje, né Com a falta que a gente tem É alguém que está lá Que a gente pode confiar No momento Qualquer momento A gente vai ter ele pro nosso lado E... Na verdade Eu ganhei uma irmã Uma que eu não tenho E eu fico muito feliz De fazer parte dessa história De estar acompanhando mais Esse capítulo que está sendo construído E eu tenho certeza Que vai ser o capítulo Da história mais incrível Porque é um sonho Que vocês estão realizando E a gente está fazendo parte Desejando que seja Um dia feliz Inesquecível E com muito amor Felicidades E seja bem-vindo Nós amamos você Um beijo Um beijo